Fala galera, beleza? Hoje às 8 horas, daqui a pouquinho, live de review de imagens comigo e com o nosso sensacional convidado, o artista Ricardo Luiz Mariano, que tem aí uma grande experiência, tem trabalhos bem conhecidos, então você que está começando e de repente não conhece, por favor, não perca essa oportunidade aí de ter essa interação com ele, eu vou bater um bate-papo bem legal. E a galera aí que já é mais experiente, eu acho que vale muito a pena também, já que o Ricardo tem muita experiência com modelos para impressão 3D, então a galera que de repente curte estatueta, esse lance aí de impressão, com certeza o Ricardo vai poder trocar uma ideia legal aí com vocês. Então, hoje às 8 horas, não perca, tem o link aí na descrição do vídeo, você vai cair em uma página de cadastro, assim você consegue enviar o link da sua imagem para a gente fazer o review, a gente vai sortear 3 imagens e, além disso, você vai também ser avisado em relação ao início da live, momentos antes dela acontecer. Então, por favor, não percam, esperamos vocês lá. Ricardo Luiz Mariano, hoje às 8 horas. Valeu!